Música Esse barulho todo quer dizer uma coisa, que o carnaval está chegando. E essa criançada já está no clima de festa. É que começou o festival O Abrialas. A Trupe da Alegria conduz as oficinas criativas que reúnem meninos e meninas de 5 a 12 anos na Casa de Cultura Mário Quintana. E no mês de fevereiro, o tema é a festa mais popular do Brasil. Os ritmos lá são o frevo e o maracatu. O frevo é aquele que dança assim, ó. Ah, ah, ah! Ah, não consigo. É assim, é uma coisa assim, uma coisa assim, uma coisa assim. É assim, eu acho que é assim. A parte que eu mais gostei do carnaval foi quando o rei Momo chegou. Esta semana, os pequenos brincaram, exerceram a criatividade e aprenderam a história do carnaval de maneira lúdica e divertida. O carnaval, ela veio da Europa. Alguém aqui já estava sabendo disso? Vem muito antes de Cristo, na verdade, onde os camponeses, eles, quando vinha a colheita, eles faziam uma grande festa. E depois, ao longo do tempo que foi passando, foi descoberto que aquilo já poderia ter sido chamado de carnaval, né? Uma festa de comemoração por alegria de algo, né? Hora de confeccionar as fantasias. A Helena está fazendo uma roupa de flor, que é a personagem da história que ela mesmo criou aqui na oficina. Helena, falta muito para terminar? Não, só faltam as pátulas de rosa que eu vou fazer e não tem mais nada. Eu nem consegui dormir direito. Por quê? Por causa que eu estava muito animada. As oficinas acontecem o ano inteiro. A de carnaval continua na próxima semana, do dia 11 a 14 de fevereiro. Quem quiser se inscrever deve procurar a Biblioteca Lucília Minsen, no quinto andar da Casa de Cultura. Para participar um dia, o valor é 20 reais. E para toda a semana, 60. No final, haverá um grande baile com a apresentação da marchinha criada pela turma. É tão mágico esse momento. Eles são pequenos, eles são crianças. Largam aquelas coisas tecnológicas e venham pegar a tesoura. Eles costuram, eles pintam, eles rebocam, eles se sujam. Ninguém fica brabo. Em Cachoeira do Sul, não é novidade encontrar nas academias pessoas de mais idade se exercitando. Em grupos de convivência, buscando novas motivações e envolvidos com atividades diversas. E chama a atenção para a disparidade em participação de homens e mulheres. Elas são em maior número sempre, mais ativas, dispostas e interagem mais, mesmo com a idade mais avançada. Na verdade, as estatísticas e pesquisas apontam que, em qualquer parte do mundo, as mulheres são mais resistentes e vivem, em média, 5% a mais que os homens. Tem sido assim nos últimos 100 anos. Estudo realizado pela Universidade da Califórnia aponta que um dos motivos é a ação de estímulo e proteção desencadeada pelo estrogênio, o hormônio diretamente relacionado à ovulação e desenvolvimento de características femininas. Só que essa vantagem das mulheres sobre os homens está com o tempo contado. E até 2032, a expectativa de vida de ambos deve se igualar. A gente vê que, atualmente, aos poucos, o homem está começando a ficar um pouquinho mais cuidadoso consigo mesmo. Em compensação, a mulher... Em compensação, a mulher avançou no hábito, principalmente, da bebida de álcool e do tabagismo. E o homem começou a se cuidar um pouquinho mais na parte de fazer atividade física, começou a fumar um pouquinho menos, ainda disparado, né? A bebida de álcool, um pouco menos também. Apesar disso, o doutor Denis destaca que elas têm larga vantagem quanto aos cuidados com a saúde. Uma das coisas é que a mulher se cuida. Sim, disparadamente, é o cuidado que ela tem. Ela vem, ela faz os exames anuais, ela faz a prevenção, ela procura o ginecologista. Pegamos, assim, uma parte mais, a prevenção de CA de mama e a prevenção do CA de colo de útero. A mulher, religiosamente, anualmente, ela faz. O homem, a nível de Brasil, talvez mais por um aspecto de pudor, ele não vai fazer a prevenção do exame de próstata a partir de 50 anos. A maioria só vai procurar o médico quando está sentindo alguma coisa. E aí que está o perigo. E aí é que está o perigo. Muitas vezes, quando a gente sente alguma coisa, é tarde. Não tem muita coisa o que se fazer. A mulher, ela é muito mais cuidadosa, principalmente a parte de estética, né? E isso aí, lógico, para tu manter uma boa estética, tu vai ter que manter uma boa alimentação, tu vai ter que ter um controle de atividade física, não ser sedentário, não ser obeso. Em 2019, o IBGE projetou a expectativa de vida para os homens de 73 anos de idade. Para as mulheres, 7 anos a mais, 80 anos. Baseado em dados do Censo de 2010, em 2019, homens com 90 ou mais anos eram 0,12% da população brasileira. Já elas atingiram um percentual de 0,24%. Essas fotos de uma festa de aniversário e reunião de família mostram mais uma integrante dessa estatística de longevidade. Dona Valquíria, que em 21 de janeiro completou 90 anos de idade. A bem-disposta e vaidosa senhora me conta que se surpreende com a idade que tem. Isso porque teve uma infância e adolescência difíceis. Apesar disso, superou tudo. Trabalhou 24 anos nos Correios, casou aos 24 anos de idade, teve um filho, cinco filhas, que lhe deram 15 netos, 17 bisnetos, dois tataranetos e tem alegria e gosta de viver. Eu fui muito feliz, nunca me faltou nada, graças a Deus. Sempre eu tive tudo, graças a Deus. Sou muito feliz. A receita, porque eu caminho muito, me viro, faço tudo. Eu cozinho, eu faço pão, eu faço torta, eu faço comida. É? É. Não para? Não para. Eu vou no banco sozinha. Tem disposição para tudo? Sei todos os números dos bancos, recebo, pago todas as minhas coisas, tudo sozinha. E faço o meu rancho tudo sozinha, não gosto que ninguém vai comigo. É? É, tudo é. A quinta-feira será de calor intenso no Rio Grande do Sul. O início do dia ainda foi ameno, com a exceção do oeste, que já apresentou mínimas elevadas logo cedo. A partir do começo da manhã, os termômetros subiram rapidamente, e por isso as máximas devem passar dos 35 graus em boa parte do estado. E por conta do forte calor, é provável que haja pancadas isoladas à tarde e à noite em algumas regiões, com mais chances no oeste e na divisa com Santa Catarina. Porto Alegre terá mais um dia ensolarado e com nuvens. Os termômetros marcam entre 22 e 33 graus. Em Vacaria, na Serra, a mínima foi de 16 e a máxima chega aos 27. No extremo sul, em Santa Vitória do Palmar, a temperatura varia entre 22 e 30 graus. Promessas do Tênis enquadra. Esta semana, Porto Alegre recebe um dos torneios infantos-juvenis mais importantes da América Latina, o Brasil Juniors Cup. É um torneio muito importante, trazemos jogadores do mundo inteiro, a gente sempre tem os melhores jogadores do mundo no juvenil vindo aqui jogar. Os jogos acontecem na Associação Leopoldina Juvenil e no Grêmio Náutico União. Os atletas se dividem em cinco categorias. Crianças de 8 a 11 anos disputam na Kids. Depois vem as categorias até 12, 14, 16 e 18 anos, sendo que esta última conta pontos para o ranking mundial. Natural de Santa Catarina, Pedro tem 17 anos e é um dos brasileiros mais bem classificados nessa lista. Isso ajuda principalmente para classificar para os grandes lances juvenis, que são Austrália Open, Rolanga Rose, Women of the US Open, e são os treinos mais fortes do mundo, até no profissional. Hoje eu estou bem, estou 27 do mundo, espero com esse torneio aqui melhorar um pouco mais. Cerca de 600 tenistas de 26 países participam da edição deste ano. E o Brasil vai bem. A gente realmente no juvenil sempre está muito bem, tem jogadores no top 20, top 10 do mundo. E agora na transição também para o profissional, que a gente chama de transição, a gente tem alguns jogadores subindo bastante no ranking, como o Thiago Wilde, Felipe Merigene, Orlandinho Luz. Chances de medalha inclusive nas Olimpíadas? Pois então, nas Olimpíadas a gente vai ter participação, João Menezes, ele garantiu a vaga dele ganhando ouro no Pan-Americano e agora se estabilizando no ranking. E a gente tem sempre os nossos duplistas também muito bem, então a gente tem esperança de que a gente possa fazer uma boa participação na Olimpíada também. As finais do Brasil Juniors Cup acontecem neste fim de semana. Para os torcedores, a entrada é gratuita. Um, dois, três! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto